Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tem mais um vídeo da série Celebridades da Pipa e a celebridade de hoje é a Rafa Pipeira é ela que não podia faltar, a galera pediu demais o papel dela e eu caprichei dessa vez galera o papel ficou muito top, muito top mesmo deu um certo trabalho para fazer, mas valeu a pena cada segundo cortando e colando essa folha eu espero que ela goste do papel eu fiz com o máximo de cuidado possível para deixar mais semelhante utilizei um programa novo para dividir as cores e eu acho que ficou top galera, ficou top demais então acompanha o vídeo até o final para você ver também como é que ficou mais essa folha da série Celebridades da Pipa vamos lá galera, bora para o vídeo e você que já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like sabe que é vídeo de qualidade e você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo ajuda o canal a crescer breve, breve a gente está atingindo os 2k e vai ter aquele sorteiozão para geral galera todas essas últimas folhas desde o último sorteio eu estou tirando 3 folhas de cada então vão ser 3 pessoas que vão ganhar uma folha de cada vídeozinho que a gente fez até hoje galera, exceto os vazados é claro da série Celebridades da Pipa que vão para os respectivos representados aí na folha o da Rafa vai para a Rafa o do Jarro já está com ele, ele está fazendo vários vídeos lá então só os corte e recorte e os vazados mais simples que vão para vocês, mas são caprichados galera, são de coração então muito obrigado pelo like de vocês muito obrigado por estarem se tornando inscritos e vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo então nós vamos começar aqui o nosso vazado devido ao grande excesso de partes soltas no rosto, aqui no logotipo lá do canal dela e no cabelo eu vou estar adiantando algumas colagens tá galera? mas para o vídeo não ficar tão longo porque se eu for gravar todas as partezinhas que tem solta esse vídeo aqui vai ficar com as duas horas beleza? então vamos lá eu vou começar a cortar as primeiras partes aqui embaixo e já volto com vocês para a gente estar efetuando a colagem e a cada colagem que eu mostrar eu vou adiantar mais duas, três só para dar uma dinâmica melhor aí no nosso vídeo, beleza? então vamos lá galera vamos para os cortes então vamos lá galera vamos para os primeiros cortes lembrando de estar pegando aí a nossa folha em branco está ajudando a visualizar melhor a gente vai pegar as nossas colagens vamos lá eu fiz as colagens aqui da parte de baixo do cabelo e agora nós vamos começar a entrar no logotipo dela aqui eu vou cortar esse pedacinho aqui do logotipo escrito Rafa que é cor de abóbora uma das casas verde e a pipa rosa beleza? vamos lá galera vamos colar mais essa etapa aí e aí e aí e aí Eu adiantei algumas colagens aqui E agora eu vou fazer as colagens da camisa Desse prédiozinho amarelo E dessa lateral aqui do logotipo dela, tá? Então vamos lá, galera Comprar mais essas colagens aí Esse vai dar trabalho, é muito pedacinho solto Mas a gente vai chegar lá Vamos tentar finalizar ele aqui no mesmo dia Então vamos lá, galera Eu já fiz mais dois cortes aqui Eu adiantei mais algumas colagens Estamos quase finalizando aí O logotipo lá do canal dela Para a gente começar A colar o rosto Eu vou fazer mais essas duas colagens aqui E vou finalizar o logotipo Para a gente começar a etapa do rosto, tá? Então quando eu voltar com vocês A gente já vai estar colando aí A parte do rosto Para finalizar Esse vazado Eu não vou deixar o vídeo muito longo Mas eu vou tentar Botar o máximo de detalhes aí Para vocês, beleza? Então vamos lá, galera Vamos colar isso aí Nós finalizamos aqui o logotipo da Rafa Agora nós vamos passar aqui para o outro lado Começar o rosto dela Eu vou estar colando aqui a lateral Que é fluorescente Junto com essa parte E essa outra ponta aqui de cima É o mesmo tom aqui do lado E um pedaço aqui já do rosto dela Que é a parte que é a sombra do boné, galera Não aparece muito na foto Pegou um tom de cinza bem escuro Quando eu fiz a edição Então eu vou estar colocando um cinza quase preto Vou tentar deixar ele um pouquinho mais claro Que é para não tampar tanto a parte do rosto Que ainda tem sobrancelha Ainda tem um ponto de luz ali Que eu vou colocar também Vocês vão ver como é que vai ficar Quando eu finalizar a folha Então vamos lá Vamos para mais essas colagens aí Agora nós vamos colar mais três pontas Três partes aqui A aba do boné A marca do boné aqui em cima E um pedacinho vermelho Que eu achei aqui Que é de um prédiozinho do logotipo dela A última pontinha que ficou faltando colar Eu não tinha reparado nisso, galera Então vamos lá Vou botar nossa folha em branco aqui embaixo Vamos para mais essas colagens Mais duas Duas partezinhas aqui Uma abaixo do queixo aqui no pescoço E outra pegando aqui o contorno do maxilar Vamos lá, galera Vamos começar o degradê aí Do tom de pele Se bem que já tem o cinza, né? Que é a parte mais escura Da sombra que está fazendo aqui embaixo do queixo dela E aqui com a sombra do boné Mas agora a gente vai começar a entrar nos tons de pele, tá? Vamos lá, vamos para essa colagem aí Mais duas colagens aqui agora A parte do rosto E do... Abaixo aqui do pescoço dela Que tem um tom de pele um pouco mais claro, galera Esse programa é novo que eu estou utilizando Ele faz a divisão das cores Quem precisar dele aí Pode chamar que eu mando o nome É para Android É para celular, aplicativo Muito fácil, muito rápido de estar utilizando Qualquer foto que vocês colocarem lá Ele faz a divisão das cores Então, vamos lá, galera Vamos para as colagens aí Se precisar É só pedir o programa que eu passo para vocês Vamos que vamos Reta final aqui do nosso vazado, galera Agora eu vou estar colando aqui Colando aqui mais alguns detalhes do rosto No caso a boca e a silhueta do nariz Já adiantei algumas colagens aí A cada etapa eu estou adiantando alguns cortes Isso aí facilita para deixar o vídeo um pouquinho mais curto Mas quem quiser estar reproduzindo esse vazado É só me pedir a imagem Que eu envio para vocês aí Também estarem reproduzindo esse vazado aqui, tá? Ficou muito show, galera Muito show mesmo Última colagem para a gente estar finalizando aqui o nosso papel É a silhueta branca Que eu sempre coloco aqui no contorno Quando está algum rosto, alguma coisa entrando em outro desenho Eu coloco essa silhueta aqui para estar diferenciando um desenho do outro, tá? O que divide aqui a Rafa Pipeira Do logotipo dela Do logotipo do canal dela A gente vai estar com essa divisa branca Parecendo bem aí no papel E dando um contorno bem legal Então vamos lá, galera Última colagem Vamos finalizar a nossa folha aí E finalmente nós finalizamos a folha aqui, galera Essa primeira folha aqui é molde Galera, deu muito, muito trabalho Fazendo essa folha aqui mesmo Eu não consegui terminar num dia só Por conta da quantidade de detalhes E olha que eu nem coloquei tudo Que tinha que ter colocado aqui, tá? Eu dei uma boa de uma modificada Para que vai para o visto, que é o nosso molde E está aí o resultado, galera Eu modifiquei algumas coisas Para estar reduzindo a quantidade de colagens Como eu já expliquei Se você gostou Já deixa aquele like Se não é inscrito Se inscreve aqui embaixo E galera Fazer um pedido para vocês Me segue lá no Instagram Eu vou fazer a postagem dessa foto aqui Marquem ela lá nos comentários No post do Instagram Aqueles que puderem estar fazendo isso Para ela já estar vendo aí E estar curtindo também mais um trabalho, galera Semana que vem Se possível já vou estar trazendo Mais uma celebridade da Pipa E essa daqui hoje Está representando a mulherada Na área da Pipa Com peso total, galera Não perde para nenhum homem aí nos duelos Está sempre caindo para dentro E dando aquela força que a Pipa precisa Para estar sobrevivendo aí Nesse momento difícil Que está passando no Brasil Então, rapaziada Isso foi tudo Eu espero que vocês também reproduzam essa folha A imagem está salva aqui comigo Quem quiser estar reproduzindo também É só me pedir Que eu envio a imagem E vocês imprimem e façam Beleza? Até o próximo vídeo E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma